Opa! Sari! Não! Olha! Eu vou te pegar! Vou te pegar! Vou te pegar! Eu vou! Eu vou te pegar! Eu vou te pegar agora! Eu vou! Agora eu vou te pegar! Agora eu vou te pegar! Agora eu vou pegar! Agora eu vou pegar! Odeu! Odeu! Ó! Sari! Vou pegar você! Se sumou tá bom, rapaz! Agora ele tá nervoso! Parou! Parou, 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 parou! Parou, parou, parou! Vou pegar! Vou pegar você! Vou pegar! Vou pegar você! Agora eu vou! Calma, calma! Vou pegar! Calma, calma! Pronto!